Cantores, homens e mulheres comuns, como eu e você, mas que trazem no peito uma grande missão. Há uma força maior que os motiva, algo de sagrado, algo que faz com que eles abram as portas das suas almas para levar a mais pura emoção às pessoas. Claro que eles também desejam e precisam da justa remuneração pelo seu trabalho, mas sua verdadeira felicidade é ouvir suas músicas cantadas e reconhecidas por milhares de pessoas, jovens, adultos, homens e mulheres, sem excluir ninguém. E para isso, não poupam energia nem trabalho, investem e se doam de corpo e alma, às vezes até mesmo esquecendo de si próprios. É bem verdade que a vida do artista não é fácil, sempre correndo de avião em avião, de cidade em cidade, de palco em palco. Além de todo o trabalho de mídia, participando de programas de televisão e rádio, tendo de cumprir toda uma agenda apertada de shows. E mesmo depois de tudo isso, tem alegria em abraçar seus fãs, dando autógrafos, tirando fotos ou simplesmente dando um sorriso. Daqueles olho no olho, que a pessoa vai levar na lembrança pelo resto da sua vida. Nossa missão, há mais de 25 anos, tem sido auxiliar esses cantores, compositores e músicos a realizarem seu trabalho, com dedicação, qualidade e respeito, valorizando suas composições e suas vozes. Um trabalho duro, que exige dedicação e conhecimento, mas também muito gratificante, pois a cada música que gravamos, temos a certeza de estarmos ajudando a plantar uma semente. Uma semente muito boa, que vai germinar no coração das pessoas e florescer num mundo muito melhor. Música Música Música